A agência de risco Standard & Poor's aumentou a nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Desde 2019, o país não tinha uma classificação do tipo na agência. A Natália Frué tem os detalhes direto de Brasília. O ministro Fernando Haddad comemorou na tarde desta quarta-feira a melhora da nota do Brasil feita por uma das principais agências de classificação de risco na perspectiva econômica. A divulgação da nota, que passou de estável para positiva, foi feita no meio da tarde desta quarta-feira. Segundo Haddad, esse resultado é fruto de medidas adotadas pelo governo em conjunto com os outros poderes, com o Congresso Nacional e também o Poder Judiciário. Os analistas levaram em consideração para mudar a nota do Brasil o empenho do governo brasileiro para aprovar no Congresso uma nova regra para controle dos gastos públicos. E também o empenho da equipe econômica em garantir a tramitação desse projeto de uma forma mais rápida. O ministro Fernando Haddad fez questão de agradecer os chefes dos outros poderes, citou o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o empenho do Judiciário, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Haddad também citou a discussão que está sendo feita no Congresso sobre a reforma tributária, e que isso também contou para a melhoria desse cenário feito pelos analistas do mercado financeiro. Ao ser questionado se a mudança dessa nota poderia contribuir para sensibilizar o Banco Central a reduzir os juros, o ministro Fernando Haddad disse que está faltando apenas isso para que a economia brasileira possa deslanchar. Está faltando aí o Banco Central se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos prestes a ver isso acontecer. Eu acredito na harmonia entre as políticas fiscal e monetária. Desde a primeira entrevista que eu dei, agora, tudo concorre para que essa harmonização aconteça mais rapidamente do que o previsto. Eu penso que seis meses atrás ninguém esperava que nós fôssemos estar na situação que nós estamos hoje. Então, nós temos uma oportunidade de ouro de fazer uma diferença. Então, eu dizia, eu vim aqui para agradecer o Congresso Nacional, para agradecer o Supremo Tribunal Federal pelo que tem feito pelo país. E quero, o quanto antes, agradecer também a autoridade monetária que a cada declaração pública dá demonstrações de que está sensibilizado com o clamor do empresariado, dos bancos, das agências de risco, de que é possível essa harmonia ser ainda maior. De Brasília, Natália Frué para o SBT News.